bom balbão estou indo a ganhar nisso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A new journey is about to begin. 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 Obrigado. 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 Over a lot of people… Obrigado. 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 Amém. 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 O que é que é que é que é que é que é? Tchau, tchau. 30 segundos. Ainda pinag-ibig pala. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?